Este homem, que preferiu não se identificar, viu quando Itamar Gomes Júnior, de 17 anos, foi atropelado. Eu ia passando na rua quando veio um carro em alta velocidade, bem correndo bastante mesmo. E quando olhei para trás, deu um freado bem grande mesmo e já estava acertando o rapaz. Eu vi quando o rapaz foi atingido e ele caiu. E ele caiu e este carro não parou, não prestou socorro. Em depoimento, um dos passageiros que estava no carro contou que eles faziam zigue-zague pelas ruas e andavam a cerca de 120 km por hora. Uma perícia preliminar confirmou que o carro estava em alta velocidade. E com uma série de vestígios que foram deixados no local, a marca de frenagem, a marca do dano no meio-fio, no veículo, foi encontrada também uma testemunha que presenciou o acontecido acidente, a velocidade. Então vai ser muito fácil desconstruir eventuais mentiras que tenham sido colocadas nos depoimentos com essa prova técnica. Ainda muito abalada, a família da vítima recebeu nossa equipe. Eles contam que não estão conseguindo ficar na casa, já que tudo lembra o Itamar. A mãe, Dona Elaine, há seis dias está assim. Passa o dia chorando e lamentando o que ocorreu. Desde o dia que aconteceu isso, eu não durmo, eu não sei dormir, eu não tenho força, eu não estou tendo força nem para chorar. O pai faz um apelo e pede que o caso não seja esquecido. Ele afirma que vai lutar para que a justiça seja feita. Eu só peço que tenha justiça e as autoridades corram atrás e faça-se justiça para não acontecer com o filho de outro, como aconteceu com o meu. Segundo o delegado, os suspeitos e as testemunhas já foram ouvidos e nos próximos dias o inquérito será concluído. Além do indiciamento por lesão corporal e omissão de socorro, um dos passageiros que mudou o depoimento deve responder por falsa comunicação de crime. Os três, na verdade, estão sendo investigados. Existe uma possibilidade, caso, eu estou falando de uma situação hipotética, caso as provas técnicas confirmem nos laudos futuros, eles podem responder sim por omissão de socorro e um deles, que é aquele que mudou o depoimento preliminar, também por falsa testemunha.